Vai correr a Centauro Revesa Líderes etapa Rio de Janeiro? Saiba tudo sobre a prova, informações e detalhes dos percursos a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Tá chegando a hora, hein? Dia 9 de outubro é dia de Revesa Rio de Janeiro. Sim, a segunda das três etapas dessa prova de revezamento da Centauro super inovadora que eu acho que veio pra ficar, hein? Aliás, se você ainda não inscreveu o seu time, acesse o site da Centauro e inscreva, porque as vagas estão esgotando. Quer uma molezinha? Cupom de 40% de desconto na inscrição. Use o cupom REVESAQUILOMETRAGEM40, inscreva o seu time, seja dupla, trio ou quarteto, e bora revezar com a gente. Claro, eu também vou correr a prova. E se eu vou correr a prova, tem sempre pra vocês aqui um vídeo com todas as informações detalhadas da prova. É ou não é? Mas antes, tem gente que não sabe ainda. O que é a Centauro Revesa Adidas? É uma corrida de revezamento pra quem busca sair da mesmice, com um formato inovador e democrático, onde cada atleta tem uma experiência única. Aí você me pergunta, como assim inovador? Não é uma corrida de revezamento? Aí eu te respondo, sim, mas é diferente. Serão quatro percursos diferentes dentro da mesma prova. Você acredita nisso? Os quatro percursos têm a distância aproximada de 5km cada um deles. E a participação do time é em dupla, trio ou quarteto. Da seguinte forma, a dupla. Cada um da dupla vai correr individualmente um percurso. No total, cada um deles vai somar 10km. Como é que funciona? Corre o atleta 1, corre o atleta 2, depois de novo corre o atleta 1 e finaliza o atleta 2, fazendo assim o revezamento da dupla. Trio, que inclusive foi a prova que eu corri lá em São Paulo. Pra mim é a mais legal, hein? São três atletas, cada um vai correr um percurso. O atleta 1 vai correr o 1, o atleta 2 vai correr o 2, o atleta 3 vai correr o 3. Só que aí falta uma perna, certo? Os três juntos vão correr o último percurso e aí fazendo os quatro percursos do seu time. E assim, o time do trio, todos os atletas vão somar também 10km cada um. Bacana, né? E pra fechar, o quarteto, que é aquele formato tradicional onde cada um dos atletas vai correr um percurso. E cada um atleta também vai somar 5km. Entendeu por que é inovador? Por quê? São quatro percursos dentro da mesma prova. Cada atleta vai correr um percurso diferente do percurso corrido pelo atleta do seu próprio time. Interessante, né? Eu falei que é inovador. Aí você ainda tá perguntando assim, mas Silvio, essa transição, essa troca não vai dar confusão? Confia que vai dar certo. Lá em São Paulo foi super tranquilo, a arena é toda sinalizada, tudo direitinho, você não tem como fazer a confusão na troca. Dá certo. Confia. Cada atleta do time recebe uma pulseira pra poder identificar qual é a ordem da troca. E aí facilita também muito as coisas. Além da área da transição, está também dividida entre duplas, trios ou quartetos. Tudo pra ficar o mais fácil possível. E em cima de cada baia vai ter de A a Z os portões onde nós temos que ficar. Coloca a imagem na tela aí de como foi em São Paulo. Olha como foi super tranquilo, fácil de identificar, pra não dar confusão e assim todo mundo fazer a troca sem nenhum problema. Viu aí? É muito fácil de identificar. Você já vai vendo tudo direitinho antes de começar a correr. E de longe você também identifica onde vai estar o seu time pra fazer a troca. Muito, muito, muito fácil. Além da pulseira de identificação, também no número de peito vai ter qual é a ordem do atleta. Assim, pra não ter chance nenhuma de dar confusão. E o mais legal de todo o evento. O time recebe essa pulseira aqui, ó. Vocês lembram dessa pulseira aqui? Aquela pulseira bate e enrola? Essa pulseira que vai simbolizar o revezamento. Então, ó, tá comigo o revezamento. Você vai bater no braço e vai sair correndo. Você vai entregar o revezamento. Você já chega, dica, já chega na transição com a pulseira já aberta. Chegou no seu próximo amigo ou amiga que vai correr pra você, do seu time, já estende o braço, já bateu e já sai correndo. Assim não perde tempo. E é muito fácil, é muito seguro de correr, não machuca. Olha como é que fica tranquilo. Expliquei como é que funciona a prova, agora eu vou te falar sobre os percursos. Muito importante que teve uma pequena alteração aí. Coloca na tela, por favor, o mapa dos percursos. Os quatro percursos estão aí na tela pra vocês. Conseguiu identificar? Todos eles no aterro do Flamengo, tá? Inclusive, percursos 1 e 2 são inéditos. Nenhuma prova passou por lá até hoje. Volta pra mim aqui. Eu vou te mostrar então agora algumas imagens de onde vão passar as provas pra você identificar com certeza onde são os percursos, tá? Percursos 1, praia do Flamengo. Coloca imagem aí. Percursos com areia e asfalto. Sim, esse é pros mais corajosos. Percursos pra os fortes. Preparados pro desafio de passar por terrenos diferentes e não deixar o tempo do time cair. Vai pela areia da praia e volta pela parte de concreto retornando pra arena. Sim, meus amigos, o percurso 1 tem areia e ó, vai correr com o pão de açúcar ao seu lado. Vai valer a foto. Percursos 2, Marina da Glória. Coloca na tela aí. Esse percurso é pela ciclovia totalmente de asfalto. Não tem areia, tá? Dentro do Parque do Flamengo. Aliás, você sabia que existe o Parque do Flamengo? Muita gente nem conhece. É uma pista muito arborizada. Vai passar na ida pelo Parque do Flamengo. Vai chegar próximo ao Marinho da Glória. Vai fazer a volta pela pista do aterro. E aí é aquela pista larga que todo mundo já conhece. E retorna na pista sentido centro Botafogo até a arena pra poder fazer a troca. Viu aí que bacana? Então ó, vai pela ciclovia de dentro do parque e volta pela pista do aterro. A pista do aterro super tradicional, né? Percursos 3. Monumento aos pracinhas. Coloca a imagem na tela aí. totalmente de asfalto, utilizando as pistas do aterro. Percurso rápido e super conhecido. Indo até o Monumento aos pracinhas e retornando depois pra arena. Esse percurso é feito pra quem vai dar velocidade pros times. Então ó, perdeu tempo no início na areia? Vai ganhar tempo aqui nesse trecho 3 da prova com toda certeza. E pra fechar o percurso 4, praia de Botafogo. Coloca a imagem na tela aí. Totalmente de asfalto também. É o percurso da foto da prova. A vista da enceada de Botafogo é o maior cartão postal da prova. Claro, vai pegar o pão de açúcar. O desafio é não perder o foco na missão com esse visual. Vai até a enceada de Botafogo e retorna pra arena, fechando assim o revezamento. Super tranquilo também. É um percurso muito rápido pra poder fechar os times com chave de ouro. E aí? Ficou fácil agora visualizando os percursos, né? Coloca nos comentários aí qual dos 4 percursos que você vai fazer do seu time. Pra gente poder bater um papo. De repente eu vou correr junto com você. Claro, eu vou correr a prova também. Continuando então com as informações. Hidratação. Vai ter ou não vai? Com certeza. Além de ter na arena de largada e chegada da prova, vai ter também no meio de cada um dos 4 percursos. Claro, a prova, cada prova tem 5km, tem água com toda certeza. Podem ficar tranquilos. Retirada de kit. Atenção pra informação que é muito importante. Apenas o responsável pelo time vai ter que fazer a retirada do kit. Não precisa o time todo. Claro, se quiser pode acompanhar, porque é bacana demais você acompanhar tudo o que tá acontecendo ali. Mas, apenas o atleta responsável pelo time retira o kit de todo o time. Entendeu? A retirada vai ser nos dias 7 e 8 de outubro, ou seja, na véspera da prova. No dia 7, das 10 da manhã às 8 da noite. No dia 8, sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. Atenção, hein? Lá na loja da Centauro do Shopping Leblon. Muito fácil de chegar. Inclusive o metrô do lado. A estação Jardim de Alá, você praticamente sai na entrada do shopping que já leva dentro da loja do Centauro. Fácil de chegar. Pra retirada do kit, é importante. O responsável é levar documento original com foto, comprovante de inscrição, pra poder pegar o kit. Já retirado do kit por terceiros, precisa da cópia do documento de identidade do responsável, o comprovante de inscrição do time e uma autorização, onde o responsável pelo time autoriza o terceiro retirar o kit para essa pessoa. Ah, Silvio, eu não tô achando meu comprovante de inscrição. Como é que eu faço? Faz o seguinte. Busca no seu e-mail aí, no spam, nos e-mails recebidos. Agora, se você não encontrar, acessa o site ticketsports.com.br, que é lá que você fez a sua inscrição. Faz o login no site, seleciona a aba inscrições, e aí vai selecionar Centauro Revesa Adidas Rio de Janeiro. Que aí vai abrir na tela todas as informações da sua inscrição. Você vai clicar e enviar pro seu e-mail ou baixar esse comprovante de inscrição, pra poder mostrar lá na hora de retirar o kit. Fácil, fácil, né? Pô, falei, falei, falei do kit. O que que tem no kit? Coloca imagem na tela aí do kit, lá da etapa de São Paulo. Olha só o que que vem no kit. Camiseta, sacochila, viseira, a medalha vem depois, e vem alguns brindes também. Surpresa, hein? Surpresa. Cada etapa tem uma surpresa diferente. Esse é o kit onde cada um dos atletas do time vai receber igualzinho. Viram só? Matei aí a curiosidade de vocês. Além de, claro, no kit, vir também a pulseira bate e enrola. Essa pulseira aqui é uma só, tá? Essa aqui é a pulseira do revezamento, onde passa de um pra outro depois. Quero ver quem vai ficar com essa pulseira depois da prova, hein? Tá lançado o desafio. Falei da prova, falei da inscrição. Onde vai ficar a arena, inclusive a transição da prova? Muito fácil. O local já é muito conhecido pra todo mundo que corre aqui no Rio, e quem já veio correr provas no Rio, inclusive, também, já passou por ali. É no meio do aterro do Flamengo, próximo à Praça, qual o Atemó aqui? Não sabe onde fica isso? Vou te dar, então, outro ponto de referência. Próximo ao Bar Belmonte. Ficou mais fácil, né? Onde a maioria das provas fazem largadas ou chegadas no atirro do Flamengo. Então, super fácil de chegar, super fácil de saber onde tá, mas vai tá tudo descritinho, bonitinho, no mapa também. Inclusive, a exemplo de São Paulo, aqui no Rio também vai ter bicicletário. Então, se você quiser ir pra prova de bicicleta, pode ir, leva o seu cadeado, vai ter segurança lá, porque nesse horário ainda não tem metrô funcionando. A galera do Rio sabe muito bem como é que funciona pra chegar nas provas. Inclusive, quem for de carro, atenção onde vai estacionar, porque aquela região ali tem vários locais que não são locais permitidos pra estacionar, pra evitar dor de cabeça depois, né? Por falar em arena, atenção aos horários e ao cronograma da prova, porque essa prova não pode atrasar. Muita gente depende de você. Então, chegue cedo. A abertura da arena, o guarda-volumes, é às 6 horas da manhã. Sim, meus amigos, 6 horas já começou a funcionar. Por quê? Porque a largada do primeiro integrante do time, ou seja, a largada principal da prova, é às 7 horas. Sem atraso, não deixe pra chegar em cima da hora. Combinado? Tempo limite da prova, 4 horas pra concluir o revezamento. Ou seja, das 7 às 11 horas da manhã. E o funcionamento da arena, acabou a prova, não vai embora. Por quê? Vai ter muita coisa. Assiste o vídeo da etapa de São Paulo aí, o link tá aqui na descrição do vídeo, pra você ver como é que foi lá e saber mais ou menos o que pode acontecer aqui no Rio também. Não vou te dar muito spoiler, que é surpresa. Mas, ó, acabou a prova, não vai embora, porque vai ter muita ativação da prova. Ativação da Centauro, da Adidas e um monte de surpresa no pós-prova. E muita coisa que muita gente nunca viu. Eu garanto. Passamos por todos os pontos importantes da prova? Acho que sim, né? Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aqui, que a gente passa por organização e responde pra vocês também. Mas eu acho que ficou bem esclarecido aqui bastante coisa. Detalhe, sempre leia o regulamento da prova, porque ele é o que manda em tudo, hein? Tudo que foi passado aqui, tá no regulamento da prova também. E agora, pronto pra prova? Nos vemos na largada, hein? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga o que quer, ó. Essa é a prova, pra você poder trazer o amigo ou amigo que quer começar a correr, que tá correndo ainda iniciante, pra correr junto com você, que é mais experiente. Pra você, de repente, quer incentivar alguém a retornar na corrida. Essa é a prova, porque realmente é muito legal a prova de revezamento. E é um revezamento diferente. Então, ó, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, de assessoria, principalmente a galera que tá aqui no Rio. E se você quer uma desculpa pra poder vir ao Rio passear, vem a correr a Centauro Revesa Dias, etapa Rio de Janeiro. Em breve, a última etapa do ano, em BH, que também vai ter os mesmos moldes e eu vou fazer um vídeo também. Podem aguardar. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativo. Vou trazer pra vocês tudo sobre a prova, depois, quando acontecer, como sempre. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais do Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Vai correr a prova, tá treinando pra Centauro Revesa Dias? Posta uma foto correndo, bota nossa hashtag, pra gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo. Te espero na linha de largada, hein? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho